Ó é o seguinte, colocamos um monte de mods no jogo, eu não sei se dá pra ver tudo, talvez dê pra ver tudo, vamos ver, isso aqui vai abrir a tela de mods lá da Bethesda, talvez só abra a tela de mods da Bethesda, enfim mano, tem mod pra cacete, colocamos mod gráfico, colocamos o unofficial patch pra arrumar os bugs, é mas não tá aparecendo, aqui ó, aqui tão todos os meus mods ó, então negócio pra arrumar, tem o mod campfire que é fazer uma fogueira, tem tela melhor, tem vários dragões, tem qualidade gráfica melhorada pra tempo, luzes, tem armaduras, Tem armas, tem água mais realista, plantas mais realistas, e hoje qual que é a ideia? É a gente fazer uma aventura muito louca, entendeu? Eita pô, acho que algum dos mods falhou hein, eita diabo, eita, 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 segura, ok, talvez algum dos mods tenha dado problema, segura o cavalo, ok, eu acho que assim, uma coisa que eu já decidi é que eu vou ser vilão, eu não vou, eu não vou fazer nem nada, Porra cavalo, se concentra aí, concentra cavalo, não sei lá mano, não se fazem mais cavalos como se faziam antigamente, viu, tamo chegando, tamo chegando, algo me diz que o jogo bugou, tipo, muito hard, velho, como é que eu vou sair daqui, eu vou ter que começar de novo, puta vida, sério mano, eu não vou nem mexer o mouse pra ver se eu não termino de fuder, olha essa carroça, a carroça tá indo de lado, é o cavalo mano, é o cavalo que não sabe puxar, olha o cavalo, olha o caminho que ele tá fazendo, ele tá todo errado mano, Olha ali ó, o cavalo travou, velho, é sério mano, o cavalo travou, velho, beleza, agora vai, porra, agora vai, ó, já dá pra ver algumas diferenças no mod, né, olha a armadura dele, a armadura do soldado ali de trás também tá maneirasso, ó, As armaduras tão iradaças, vamos por isso, é um mod de armadura muito bom Então, e além de tudo, sabe qual legal, realmente, tem Skyrim 5 em breve, eu acho que inclusive eu devo jogar Skyrim 5 agora na C3, um pouco vindo, pelo menos eu assisti uma gameplay Então eu já sabia que ia me hypar, eu falei mano, então vamos jogar um Skyrim 4 pra eu os moleques criar aventura, porque eu vou pensar assim, a gente vai criar uma aventura agora, certo, uma história Olha, quem disse que a gente não pode arrastar essa história pro Skyrim 5, no futuro, o filho do nosso tigrinho Puta, a gente não pensou no nome, hein, rápido, obrigatório, nome, a gente não pensou em nome, hein, e agora? Ele vai falar, e quem é você, a armadura, mano, desse brother aí, tá bolada Low care of Rorix Low care of Rorix Eu não sou um rebelde, você não pode fazer isso Ó que burro, ó que burro, ó que burro, ó, 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 ó Tô de boa, não vou correr não, vambora Você aí, deu um passo à frente Beleza, agora vamos escolher o mano, a gente já combinou que vai ser Kajit, né, que é o gatinho Então vou deixar aqui a cara do gatinho pra vocês terem uma noção Vamos começar a desenhar o gatinho Beleza, sexo, ele vai ser menininho, pra facilitar, né, a minha interpretação Beleza, a gente tem uns presets, vamos puxar algum preset aqui só pra ficar mais fácil escolher o nome dele Mano, esse bigode aqui tem um, esse gato tem um bigode maneiro Esse aqui também Puta, mas tem um gato aqui que tá com cara de mal, velho, eu gosto dos gatos Esse aqui tem cara de mal, hein, velho Sujeira, a gente é um gato sujo É, porque, pô, a gente é um gato de rua, tá Nossa, cicatrizes, velho, por quê? Vamos pensar numa história pra essa cicatriz também Ó, 3D, por quê? Fomos unhados pelo gato da vizinha Maldito senhor Snuffles Que arranhou, então nosso objetivo é se vingar do senhor Snuffles Essa é a história de vida do nosso personagem, acabamos de criar a biografia dele Ok, por enquanto tô gostando Tico Mia, velho, vai ser o Tico Tico Mia Em Skyrim Tico Mia no castelo Puta, Tico Mia Caralho, adorei Tico Mia Vai ser Tico Eu Tico Mia em todos os lugares, entendeu? Puta, gostei Caralho, é Tico Demorou, deixa eu fazer um narizinho empinado pro Tico Ah, eu gostei de Tico, velho Beleza, olho Ó, eu quero um olhão grandão assim, mas tem que ser um olho de mal, velho Como é que faz olho de mal assim? Um olho mal tá assim, mas peraí Um olhão Olha, mano Caraca, tem uns olhos Nossa, tem uns olhos muito do mal, meu parceirinho Caralho Ok, calma Eu quero um olho assustador Seu cabelo preto fica mais bonito Beleza O Tico está pronto Como é que eu aperto aqui? Acho que tem que apertar R Aí Finish and name your character Onde está o Tico? Tico Mia na carroça Ou só Tico? Onde o Tico está miando? Tico Mia no quarto Tico Mia Vai ser o Tico Mia mesmo Beleza, então é isso, entendeu? E agora a classe dele a gente vai definindo aos poucos Começa a perceber essa primeira missão Que não tem que definir nada Começa a jogar Ele tá falando Porque na real aí, mano Esse seria o fim da guerra, né? Porque esse maluco que a gente tá aí É o Ulfric Stormer Não sei o que lá das contas Ele é o líder dos exércitos azuis, né? E aí na real é eles que a gente vai apoiar nessa bagaça Essa é a verdade Caralho, eu vou achar uma voz de gato aqui na minha mesa Vamos ver se eu acho uma voz de gato aqui Alô Alô Não, mas aí fica um gato com voz grossa Assim Assim, tá meio voz de gato Assim Deixa eu ver Ai, gênero Não, aí fica um gato Esquisito Alô Oh Cara Ih, caralho Tá chegando um dragão, cara Como é essa voz? Pô, tá mais Eu vou tirar ela por enquanto Só em momentos específicos Que a gente vai usar isso aqui Entendeu? Eita, é na hora que vai cortar a cabeça do Chico, né? Mas ninguém, né? Olha quem chega ali What an Oblivion? Tá muito louco Porque eu zerei o Oblivion Tipo, um pouco tempo antes de lançar o Skyrim E na época, mano O final do Oblivion é muito foda, né? Quem derou o Oblivion não tá ligado Não vou dar spoiler Mas aí, começar com o dragão é muito da hora Ai, ai Corre Corre, meu filho Ih, eu não lembro os comandos já Joguei esse tema Eu já esqueci os comandos As lendas são verdade Sobe as escadas Vamos lá pra volta da torre Caralho, quase morri, né? Olha o arqueirinho Que corajoso, irmão Pegando o dragão ali na porrada Fulei Caralho, eu sou muito gato, moleque Respeita Caralho, eu posso salvar o meu preset de miado Aí o bicho vai latir sozinho É só fazer isso aqui Aí, ó Sempre que eu apertar Eu acho que vai fazer sozinho Olha, moleque Caralho Demorou A gente tem que fazer mais presets de vozes com o gato Vamos, meu irmão Vai, vai, vai Corre, moleque A criança vai queimar Tem criança Eita, porra Procura Eu tô com você, meu parceiro Vambora Tô gostando, tô gostando Pra onde vamos? Que lado vamos? Com esse mano ou com esse mano? Eu não sei com quem eu vou, gente Não, eu não vou com você não Vou com esse mano aqui Dá pra fazer um gato mais bruto também, né? Seria tipo algo, sei lá Tipo mais Algo mais assim Ó, esse aqui tá um gato meio Nossa, tá um gato que fica bem Escuta aí, valeu É, talvez se eu jogar pra cá E pra cá Alô, alô Não, tá esquisito essa porra Porra, mas tá foda, velho Eu tô com a voz que vai fazer essa Essa voz é feita Desculpa, gente A gente vai ter que descobrir juntos a voz do gato Pega aí Pega aí Trouxa Nossa, toma esse Oh yeah Isso, eu vou trancavar, irmão Você mata Boa, garoto Já vou lutear isso aqui também Embora que essa mina aqui tá cheia dos bagulhos Imperial Sword é melhor que o meu machado? Ela é mais leve que o meu machado, né? E ela o alimenta Eu vou com o machadinho ainda Porque eu tô um gato de machado, né, velho? Mais um gato trebando Isso é um gato trepando Se liga, se liga, se liga Também dá pra isso aqui, ó Cadê você? Vem cá, vem cá, vem cá Olha, eles não vão te ver, eles não vão te ver Vem cá, vem, vem, vem Vem, 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 vem Fica parado Não consegue, né? Ah, mano O cara não deixou colocar o capacete nele, velho Ele vai ficar muito mais protegido, velho Se eu fizer isso aqui, ó Me deixa, velho Ele tem que ficar parado Não tava esperando essa briga agora não Vai, mano Eu defendo e você mate nesse disco Aí, boa Boa, garoto Vamos embora Toma o seu capacete Ele não põe, velho Não dá Nele não dá Olha o escudinho aqui, ó Ah, meu garoto Ai Ai Beleza Tem umas moedinhas aqui Peguei um livro Ó, aí já dá pra fazer o gato O gato mágico, hein Fazer o gato galáctico aqui Cadê o livro que eu peguei? Eu peguei, ó Sparks Puta aí, ó Já tem uma magia, entendeu? Então também já dá pra gente meter o quê? O gato mágico Tá ligado? Como é que põe magia mesmo? Eu não lembro Magic Ô, louco Eu tenho uma porrada de mágica aqui Como assim? Olha, eu tenho flames Eu tenho sparks Então, aí é o bagulho, entendeu? Por quê? Porque agora eu tenho Ó, eu tenho fogo nas mãos Já começa como? Com foguinho na mão, tá ligado? Deixa eu abrir isso daqui Pra ganhar É Picklock Mano, e um mago bandido Um mago furtivo Funciona? Eu não sei É uma mistura que eu nunca testei Mas seria divertido, não seria? Eu tô abrindo isso aqui Só pra ganhar skill Pera aí Você vai desbloqueando isso aqui Você ganha skill, né? Tô grindando Aí, eu já ganhei nível, viu? Ah, moleque Eu sou muito profissional De jogos de RPG, filho Me respeita Ai, gente Eu tô com lança-chama Eu achei que fosse bola de fogo Nossa You are dead, my friend Ok, pera Então isso aqui já foi interessante Por quê? Porque agora eu já tenho um arco também Então assim Que a opção 2 É o quê? Deixa eu favoritar aqui então O arco Já vou até equipar ele Porque agora Boa Esses manas aqui tem flash Então vamos pegar Porque a gente tá nesse momento de decisões Entendeu? Nossa Caralho Então Furtivo As flechadas Vão arregaçar, hein, mano Pode aqui Se eu não tiver furtivo Aí isso deu Ah, é o quê? Aí eu posso pegar aqui, ó Flames Queima, desgraçado O fogo é legal também Porra Aí eu tô na dúvida, hein, gente Caralho, arquinho é muito legal Eu gosto muito de arco nesse jogo Ó, aqui é as aranhas, né Então olha que da hora Olha que da hora Se eu for furtivo com ele, hein Se liga, ó Ó Ó, tem uma aranha ali Não tem? Ó, ó, ó Ó Que isso? Você viu? Puta, é da hora Não é da hora ser furtivo? Ui, eu tô quase me vendo Ó Two times E o outro Que é isso? Se não me engano Caiu uma do teto aqui também Cai? Opa, essa foi furtiva Essa também Mano Entendeu? E aí, ó Que nem essas aranhas aqui Já deram veneno Entendeu? E qual que é o legal do veneno? Mandar veneno na cara dos inimigos Mano Quebrou toda a textura do jogo Tirar aquele mod Que raio, mano Tem um urso Tem um urso, ó Ah, tranquilo Ó, ó, ó Olha aí, moleque Duas flechadas furtivas Você leva o urso, irmão Eu tô arrumando Essa textura das cavernas Quebrei o jogo, velho Puta, que dúvida, hein, mano O gatinho furtivo Ia ser legal, mano Eu posso fazer um gato ladrão, velho Puta O Chico pode ser ladrão Aí quando você menos esperar O Chico chega furtivamente Atrás de você E o Chico mia Em qualquer lugar Abaixa, abaixa, abaixa Cadê? Cadê o dragão? Puta, vida É um dragãozão mesmo, hein, mano Ah, mano Eu tô gostando da ideia Do Chico ser ladrão, hein Ó, ó Agora Já ia roubar As coisas do maluco aqui, ó Do Relof Mano, eu gostaria de ser um ladrão, hein, velho Mas aí eu fico na dúvida Dá pra fazer Dá pra gente focar Furtivo e mago Vamos fazer isso Então a gente faz, tipo assim Arco Pra hora que o bagulho ficar louco E magias Pra hora que o cara se aproximar, entendeu Então, tipo assim Eu vou limpar Puta, da hora essa build, velho A gente manda um mago arqueiro Furtivo A gente coloca umas habilidades De arrombamento E de roubar as coisas, tá ligado? Eu acho que é pra cá Se não me engano Eu tinha um negócio Aqui Por aqui Cadê o humano? Por aqui tem um daqueles templos Eu tenho que seguir ele Que ele me leva pro templo De upar nível Que eu tô ligado Então, beleza Então é isso que a gente vai fazer, mano Furtivo e mago Vai ser o caminho A gente vai colocar A constelação furtiva aqui Porque ela é mais difícil de upar Ó Debaixo disso aqui As habilidades stealth Ficam 20% mais rápido E se eu pegar essa aqui A do mago As magics E as magics são tranquilos Porque qualquer coisa Eu faço treinamento lá Dos Dos magos, tá ligado? Lá na escola de magia Toma na boca, lobinho Esse cara me ajudou Aí, ó Aí, ó Chegou, deu ruim, entendeu? Aí é só aqui, ó Mano, esse é o caminho, velho Puta, adorei essa ideia, mano Adorei, adorei essa ideia Beleza Vamos pegar as caninhas dos lobos aqui E as farras Puta, foi uma boníssima ideia, mano Eu gosto de que o meu personagem tem rabo, né Então como ele tem rabo Às vezes é legal a gente jogar Na terceira pessoa O foda é a armadura, né Que armadura eu vou usar Armadura leve de mago Ué, faz sentido Ah, não, ele leva ali O Stormcloak leva pra falar com a irmã Que fica aqui, não é? Vamos lá falar pra ela Que a gente viu um dragão Uh E aí, irmã O Halof falou que você pode me ajudar Ele é um amigo O dragão atacou Ah, blá blá Beleza, eu tenho que ir lá falar com o Yarl Beleza, eu tenho que ir lá falar com o Yarl Ainda não começou praticamente o jogo, né Ah, ela quer me ajudar Aí agora é o esquema Porque aí eu posso perguntar E ela vai me dar esses itens Beleza, acho que ela me deu já a chave da casa dela Ok Vamos acelerar isso aqui Porque isso aqui eu lembro bem como é que é Por aqui tem o... Ah, eu não lembro qual é a casa dela Que merda Esse cara tem um arco maneiro, hein Eu podia roubar o arco dele, hein Liga, liga Vai ser meu primeiro grande crime Para, para se ela não tá me vendo Estrae, estrae, estrae Ai 55% é muito pouco ainda Mas depois eu vou vir roubar esse cara Se tivesse os bandidinhos do bagulho, velho O mago é tigre, tico via... Olha, mano Todos os bagulhos têm textura Puta que pariu Eu preciso instalar essa textura logo Ah, beleza A casa da mina é por aqui, velho Mas eu não lembro qual casa que é Puta, que vacilo, hein, mano O que o jogo tá mandando eu fazer? O jogo tá mandando eu ir lá pra River Run Beleza Ah, eu queria só lembrar qual que é a casa dela Por quê? Porque se eu achar a casa dela Eu posso entrar e roubar as coisas da casa dela Ah, vamos embora, né Ela é a Gildur Talvez seja essa aqui a casa Eu acho que essa é a casa da mina Ai, não considera nem roubo Eu posso pegar tudo que eu quiser aqui Vamos dar uma olhadinha Porque eu tô ligado que ela tem item Ó, ouro Eu vou roubar a mulher pra vender as coisas dela Ali no ferreiro, entendeu? O que é importante Beleza, agora eu posso ir embora Mas vamos embora Vamos lá falar com o Ufreak Ah, não, mentira Eu vou falar com o ferreiro antes Pra vender as coisas pra ele Uma boa maneira de farmar um gold inicial É essa aqui, ó O que você tem pra vender? Aí eu coloco o Tikumia Beleza Ó, tenho três Imperial Swords Cada uma vale sete Então, vende todas Vende essa Vende essa E vende essa Beleza Aí eu posso vender essas Imperial Puta, eu tô com a armadura pesada Não faz sentido, né Eu preciso pegar uma armadura leve Então eu vou vender as botas e a luva E aí eu vou colocar essa bota e essa luva Beleza, vambora Vamos lá Avançar Tá, e depois a gente vai precisar correr Lá na escola de magia, né Pra dar uma melhorada E se tiver a escola dos ladrões Não é É a guilda dos ladrões Sangue de Jesus tem poder Vai Queima Fiz grama Ok Cadê o lobinho Vambora Mano, eu lembro muito do jogo Vai tirando Daqui pra frente eu não tinha mais jogado, não Esse fominha na galada Meu garoto Tchau 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 Obrigado.